Ah, 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 ah MC do Karateu, gostoso Xerequinha, xerequinha, xerequinha Tua hora vai chegar, tua hora vai chegar Ah, 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 ah Com todo respeito, novinha Com todo respeito, tá Com todo respeito, novinha Com todo respeito, tá Bata, 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 bata Bata, 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 bata Bata a buceta no pau 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 Ah, eu tô passando mal Eu tô passando mal Ah, eu tô passando mal Eu tô passando mal Novinha de Niterói Bata, bata, bata Novinha de São Gonçalo Bata, bata, bata Faz o, faz o, faz o, faz o, faz o O que o bandido gosta, ela é rainha do anão Ai, 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 ai Bata, 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 bata Buceta no pau Bata, buceta no pau Bata, buceta no pau Bata, buceta, bata, buceta, bata, buceta no pau Ceraquinha, ceraquinha, ceraquinha Tua hora vai chegar Tua hora vai chegar Com todo respeito, novinha Com todo respeito, tá? Com todo respeito, novinha Com todo respeito, tá? Bata, 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 buceta no pau Bata, bata buceta no pau Bata, bata, buceta no pau Ai, eu tô passando mal Eu tô passando mal Eu tô passando mal Eu tô passando mal Novinha de Niterói Bata, bata, bata Novinha de São Gonçalo Bata, bata, bata Faz o, faz o, faz o, faz o Faz o que o bandido gosta, ela é rainha do anão Ai, 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 ai Bata, 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 bata Acabo cê tá no pau